Olá pessoal, amanhã é ensolarada de sábado aqui na zona leste da cidade de São Paulo, em Guaianazes. Vim celebrar aqui, trabalhando o meu aniversário. Com o povo, a população sincera, alegre aqui da zona leste da nossa cidade. Aqui entregamos hoje 370 títulos de propriedade, alguns esperavam há 11 anos por esse título e hoje receberam. Também fizemos aqui, iniciamos na verdade, um amplo programa de revitalização de toda essa região. Vai durar uma semana, que envolve recuperação de asfalto, tapa-buracos, asfalto novo nas principais avenidas, programa de recuperação de iluminação pública, recuperação de jardins, de canteiros, acessibilidade, calçadas novas. Também o programa de saúde preventivo, com a carreta da saúde. Vocês estão vendo aí imagens agora, fazendo exames gratuitos para a população aqui de Guaianazes. Também, igualmente, na área veterinária, com a vacinação e o atendimento de cães gratuitamente para a população e o agendamento de castração. Muito feliz de estar comemorando o meu aniversário aqui em Guaianazes. Feliz também com o carinho das pessoas e a forma com que me recebem aqui, todas as vezes que venham a essa região, da zona leste da nossa cidade. É São Paulo acelerando. Isso é muito importante que a gente faça, saber que o que nós colocamos na nossa cabeça é nosso. É um direito que ele tem, e eu posso, adoro, muito por isso. O nosso prefeito João Dória, que hoje faz aniversário e vem comemorar o seu aniversário na periferia da cidade. Parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso!